Salve seus maravilindos! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui para fazer um teste muito especial, um teste muito bacana aí sobre quem aí vai conseguir dar mais dano. Se é Elésis com o set azul, né? Ou o Lésis com o set dele padrão, ou Elésis com o set laranja e o Lésis com o set dele padrão, né? Realmente, qual é o set que vai encaixar melhor na Elésis? Se vai ser o azul ou vai ser o laranja? Vale lembrar que eu vou estar testando somente entre esses dois set. Eu fiz um vídeo aí, tempos atrás, onde eu mostrei quem dava mais dano entre a Elésis e o Lésis. E o Lésis ganhou por um pouquinho. E eu falei nesse vídeo que ele só ganhou porque a nossa querida Elésis ela estava com o set azul. Então saiu aí a raid 3 e agora eu consegui montar o set laranja nela. E assim a gente vai ver agora quem vai conseguir dar mais dano. Vale lembrar, gente, que esse vídeo aqui vai acabar sendo um pouquinho longo porque eu vou ter que fazer quatro testes nele, né? O primeiro teste com a Elésis com o set azul, depois contra o Lésis, depois o segundo teste com a Elésis com o set laranja, né? Então o primeiro teste vai ser o teste base aqui, né? Eu vou aqui contra o Gorgo 140. Esse primeiro teste vai ser aqui com o nosso querido Lésis, né? Eu vou botar aqui, modificar grupo e eu vou botar aqui o Lésis no lugar da Elésis. E a partir daí a gente vai saber quem é que vai dar mais dano que ele. Se vai ser a Elésis com o set azul ou a Elésis com o set laranja, beleza? Então isso aqui é a base, eu vou aqui iniciar. Eu só vou soltar a ult aqui com a Amy, né? Eu não vou falar muito, na verdade depois, em cada vídeo, eu não vou tentar esticar muito, gente, pra não ficar muito longo, né? Porque eu quero realmente testar esses três testes. E a base, como eu falei, vai sempre utilizando aí o ult da Amy. Depois de utilizar dois ult da Amy, se sobrar espaço pra utilizar o ult de algum outro personagem, eu utilizo, beleza? Então vamos lá. Vamos ver aqui. E vale lembrar que tá tudo no automático, até mesmo a skill do DIN. Porque a skill do DIN é bom você utilizar de forma manual. Mas pra tirar esse negócio de manual, eu vou deixar tudo no automático, porque dessa forma, se quem errar vai ser o computador, não vai ser eu. E aí vai tirar aquele padrão aí, que eu não sei como tá falando direito, né? Mas deixei tudo no automático. Vamos lá, vamos lá. Tô batendo, aceitando pau, né? Vale lembrar que a configuração que eu tô utilizando é basicamente essa que vocês estão vendo aqui, né? O DIN, a RAY, o LES e a Amy. Depois eu vou tá substituindo aí a LES pelo... A LES é LES pelo LES. Vamos lá. Olha, o dono tá maneiro com o LES. Minha RAY, ela ficou bastante forte, né? Eu fiz o set pra ela. Fiz um vídeo anterior explicando como é que eu fiz o set dela. Modifiquei o set dela. Ficou show de bola. E ela tá dando realmente um pouco mais de dano, cara. Olha que legal, cara. Ela tá realmente... Eu tô gostando do que eu tô vendo. Tô gostando do que eu tô vendo. Primeira vez aí, depois de eu ajeitar aqui o set dela. Eu tô gostando. Pronto, usei o ult da Amy. São dois ult da Amy que a gente consegue gastar aqui. Né? Vamos lá. Primeiro ult da Amy. Ele tava 7 milhões. Vamos pra cima dele. Vamos lá. Full automático. Cara, esse DIN, ele acaba ajudando muito contra a boss, viu gente? Ele dá muito dano, né? Contra eventos aí como boss dimensional, boss mundial. E até mesmo agora aí o boss, né? Esses boss do clã, ele acaba ajudando muito, dando muito dano. Meu filho tá virado no mal de penta aqui do lado, querendo entrar na porta, rapaz. Daqui um dia ele já vai aprender a abrir fechadura. Enquanto abrir fechadura, papai, ninguém vai segurar o menino, viu? Porque o maluco é brabo, viu? Ele é brabo. Vamos lá. Olha, 12 milhões. Vamos lá. Quase um minuto e eu dei bastante dano. Eu devo chegar na casa de 21 milhões, cara. Da última vez com ele, eu acho que eu cheguei na casa de 19 milhões. Então veja como tá forte. Não sei se vocês estão escutando aí o grito dele falando... Aparecendo aqui os personagens, ó. Outro ult da Amy. Pronto. O próximo ult que eu vou dar agora aqui vai ser do próprio Les mesmo, né? Na hora que juntar aqui 20, né? Porque dois da Amy já é o padrão. E eu repito a mesma coisa lá com o Eleses. Vamos lá. É. A pessoa que conseguisse matar o boss, vai chegar um tempo que a gente vai conseguir matar o boss de uma vez só, rapaz. Vamos lá. Agora aqui o do Les. Assim que o Les piscar aqui de novo, eu vou tentar usar o ult dele. Bora, pisca, Les. Piscou. Beleza. 19 segundos. Então vai pegar o ult dele todo. Vamos lá. É, vai dar na faixa de uns 20 milhões, viu? Achei que ia dar 21. Mas não, viu? Acho que vai dar na faixa de uns 20 milhões. Mais ou menos quase como foi da outra vez. Tem que olhar lá o vídeo e ver, ó. Mais, ó. 20 milhões. Não vai chegar aí a 21, não. 20 milhões e 700. Um bom dano, né? Pra quem quer ver aqui, olha. O Les aqui, ele deu 5 milhões, né? 24%. O Jim, 5,700. O Jim dando mais dano que o próprio Les, né? E a Ray aqui, que cadoranata, 8.852. 8.852 AM aqui, 1 milhão, beleza? Guarda isso aí pra vocês, né? Pra vocês acompanharem e saberem aqui os próximos, né? Agora, eu vou pedir pra alguém da Guild estar invocando outro. Eu vou matar aqui o meu rapidinho e vou invocar outro. E já volto. Vamos lá. Pronto, gente. Já matei aqui o meu boss, né? Eu vou invocar outro aqui, ó. 140. O mesmo. Agora, o teste é tirando o Les, né? E colocando aí, nossa querida, é Leses. Vamos lá, ó. Pronto. Vamos modificar aqui o grupo. Vamos tirar aqui o Les, né? O set da Leses. Eu vou estar mostrando a vocês. O set dela. Tá o set aqui, como vocês podem ver, todo azul. Beleza? Tá todo azul. Ela tá com 108 mil de poder de batalha, né? Quando a gente for mudar o set laranja, não vai mudar muita coisa. Porque a armadura, gente, ela só dá mais vitalidade, né? Tipo, a armadura aqui, ela dá vitalidade, né? E a sub-armadura, ela dá defesa mágica. Como vocês podem ver, ó. Todas as outras duas defesas mágicas. Que defesa não causa dano. O que causa dano vai ser um encantamento. Talvez eu ganhe um pouquinho mais de dano, porque eu peguei um pouquinho melhor os encantamentos da laranja, mas não foi nada de grande coisa. A gente vai dar, sim, pra ter uma base e saber se vai ser melhor, realmente, utilizar esse set. Eu sei que muitas pessoas estavam esperando por esse vídeo. Então, por isso que pra mim vai ser um prazer. Valeu? Então, vamos lá. Vamos deixar de conversa afiada. Vamos abater aqui no boss. Eu espero não errar em momento nenhum aqui agora. Vamos lá, cara. Deu até calor agora. Vamos ver. Pau. Mesma coisa. Padrãozão aqui agora. Tá tudo no automático. Vale lembrar, viu? Tudo no automático. Vamos lá. As skills da Elézis. Todas as skills full automático. Sem nada no manual. Vale lembrar que você manualmente pode dar um pouquinho mais de dano. Principalmente utilizando a skill corretamente do Jim. Né? Então, vamos lá. Eu... Segundo o último teste que eu fiz, né? A Elézis. Ela deu um pouco menos de dano do que o Leys na época, né? Mas foi bem pouco mesmo. Que como eu mupei um pouco minha Ray, né? Eu deixei ela um pouquinho mais forte. Por isso que eu resolvi refazer o teste, cara. Porque senão ia ser um pouco injusto, né? A gente poderia passar o dano com base mais na Ray que na própria Elézis. Então, por isso que foi justo eu refazer completamente todo o teste, né? Eu vou deixar o link aqui em algum card aí em cima sobre o último teste que eu fiz lá, né? Espero que vocês gostem, cara. Fala se isso tá servindo pra alguém. Se isso é útil. Porque eu adoro fazer esses testes pra mim, né? E automaticamente eu acabo postando aqui pra vocês. Então, se estiver servindo pra alguém, gente. Se estiver útil, deixa nos comentários aí, cara. Que tô te ajudando de alguma forma, né? Deixa aquele like. Que pra mim vai significar muito. Porque eu realmente gosto de fazer esses testes, né? Geralmente eu faço pra mim. Como eu tenho um canal, né? Aí eu acabo trazendo aqui pro canal. Porque eu sei que algumas pessoas, assim como eu, podem acabar querendo fazer, cara. E, né? Se eu mostrar aqui que o azul é melhor que o laranja. Ou a diferença é pouca. Vocês não precisam aí, né? Tá tendo que mudar aí. Porque além do mais, se você mudar um set azul com um set laranja. Você tem que entender que você vai precisar buscar a arma, né? E fabricar uma arma não é barato, gente. Então, eu acho que esse teste acaba sendo um teste bastante válido. E bastante econômico aí. Pra algumas pessoas que querem saber exatamente o que fazer do jogo, viu? Vamos lá. A gente já tá aqui um minuto. A gente deu 11 milhões. Olha, o dano dela até então tá bem parecido do dano do LES, né? Só repare que o meu... Meu PB aqui, rapaz. Né? Meus pontos eu dei bem mais do que na época do LES. Mas por quê? Porque ela bufa aí velocidade de ataque, né? Repare que já tá 49. Possa ser que eu consigo utilizar uma ult da LES junto com a ult da própria Ray, cara. Se isso acontecer, se eu conseguir, eu vou usar, né? Afinal de contas, né? Eu vou dar o máximo do personagem agora. Vamos lá. Vamos ver, né? Repare que... Vamos lá. Assim que der pra aparecer aqui pra eu piscar pra eu usar o ult dela, eu vou estar usando. Aparece. Não apareceu porque tá rodando ali rápido. E aí não tá aparecendo. Vai. Aparece agora, minha filha. Vai. Apareceu. Usei o ult dela. Talvez dê pra usar o ult da Ray. E eu acho o justo usar. Né? Afinal de contas, foi mérito da LES. Né? Acabar a gente ganhando mais coisa aqui, ó. Vamos lá. Vou usar o ult da Ray, sim. Né? Vamos lá. Assim que eu piscar de novo, piscou. Vou usar. Mas mesmo usando o ult da Ray, vai... Vai focar um pouquinho, né? Mesmo que vai chegar perto. Mas vai faltar um pouquinho. 19... Vai faltar um milhão, mais ou menos, né? Se eu não me engano, o outro lá foi 20 e 600. Por aí. Agora deu 19 e 400. Olha lá. Aqui tá o Jim. Deu um pouquinho mais. Se eu não me engano, o Jim tinha dado um pouquinho menos. Deu 6 milhões. A Elesi deu 4. Se eu não me engano, o LESI tinha dado 5, né? A M deu 1. E a Ray deu 8 e 200. Mas a Elesi, não é que eu quero dar mais dano com ela. Eu quero fazer os outros jogadores dar mais dano, né? E automaticamente, se eu conseguir dar um pouquinho mais de dano, talvez eu alcance aí o LESI. Talvez o 7 laranja seja melhor pra ela. Então, grava agora. Porque agora vai chegar a hora, né? Que eu vou trocar aqui todo o personagem, né? Aqui o Mohai, ele já tá aqui. Eu vou pedir pra ele invocar outro boss aqui agora. Assim que ele invocar outro boss, a gente já faz aqui a troca. Deixa eu pedir aqui rapidinho pra alguém invocar esse boss aí pra gente terminar o teste. Vamos lá. Pronto, gente. Ele já invocou aqui, ó. O 140. Né? Vamos lá. Vamos pegar aqui rapidamente. Modificar grupo. Né? Vamos pegar aqui ela. Agora é a hora da verdade. Né? A arma já tá pronta. Botei aqui a laranja. Aqui a gente vai ter que vender, gente. Porque desequipar custaria 4 aqui. E eu realmente, eu vou vender. Eu tô acreditando que vai ser o melhor o laranja. Então, eu vou tá vendendo aqui, ó. Ó, vamos lá. Vendi. Espero que dê tudo certo, rapaz. Vamos lá. Eu fiz duas luvas pra ela. Eu expliquei em um vídeo anterior sobre isso. Né? E a armadura aqui, eu vou botar. Pronto. Ela tá agora com 7 laranjas. Show de bola. Né? O PB dela ficou aqui 113. Vamos ver o que é que vai acontecer. Né? Se vai ser melhor. Se vai ser pior. Né? Deixa aí nos comentários se você vai acertar. Né? E vamos lá iniciar a batalha, cara. Eu tô muito curioso, gente. Eu estou fazendo isso com vocês. Se antes, se testado, né? Porque você tá vendo que tá tudo... Tipo, quase que ao vivo, né, velho? Vamos lá. Vamos ver se eu me ferrei. Né? Ou se eu fiz algo certo, cara. Tô curioso. Vamos lá. Né? Se eu me ferrar, vocês não precisam se ferrar atrás de mim. Cai entre nós, né? Vamos ver. Vamos lá. Eu estou preocupado. Eu estou preocupado. É... Foi um investimento caro, cara. Foi um investimento caro. Não foi um investimento barato, viu? Vamos ver. Eita, mamãe. Deixa o like, gente. Deixa o like. Deixa o like. Que isso não foi fácil de fazer, não. Vamos lá. Nossa. Vamos lá. A gente aqui tá testando as coisas na prática, rapaz. Na prática. Bora. Invoca aquele mordomo. Ô, Ray. Invoca aquele mordomo. Aí vai me quebrar, Ray. A Ray não tá invocando o mordomo, rapaz. Olha isso. Meu Deus. Eita, quanto tempo esse mordomo parado. Vem, lascadora de firmose. Olha esse mordomo, Ray. Ó, se invocou agora. A gente ficou muito tempo mordomo lá de fora. Eu percebi isso, né? Acho que como a gente não ia ficar sem interferência humana, então o certo era fazer mais de um teste. Mas não dá. Acho que um teste já tá bom. Os outros testes eu vou fazendo no dia a dia. E se a coisa é piorar ou melhorar, eu aviso aí nos chats, nos comentários aí e tal, né? Na nossa live. Afinal de contas, a gente faz live todo dia, viu? Participa da nossa live aí. Vamos lá, olha. Nove milhões, um minuto e meio. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Preocupadíssimo. Aquele mordomo de novo. Sumiu. Traz ele de novo aí. Traz ele de novo aí. Eu preciso que você traga ele de novo. Urgente. Vamos lá, Ray. Caraca. Traz esse mordomo, Ray. Aê. Trouxe mordomo. 58 segundos. Beleza. Beleza. Vamos ver. Eita, mamãe. Multi da m. Olha, rapaz. Parece, gente. Que não vai mudar muita coisa não, viu? Parece. Que não vai mudar muita coisa não. Só parece. Vamos ver. 15. É. Nossa. 16, 30 segundos. O verdadeiro ditado. Cu na mão. Caraca É rapaz O ult da Elézes Gente O Léz parece que vai ganhar De todos Questão viu Porque a gente vai continuar dando O dano bem parecido O dano aqui em teoria subiu Um pouquinho só a mais Mas com o Léz Eu acabei dando mais dano Né Olha O dano dela aqui da Elézes continuou parecido Só subiu 100 mil 4.117.000 O Dudinho continuou lá 6 O Dudinho manteve A Ray meio que manteve Olha O dano que ganhou foi um pouquinho a mais na Elézes Então não teve tanta diferença assim não Então fica a dica aí pra vocês Desse meu teste que eu fiz Eu esperaria uma diferença maior Eu esperaria realmente passar do Léz Né Eu agora fiquei um pouco meio desapontado Talvez aí Se eu jogar um pouco mais manual Eu passe Tem que ver direitinho aí o que é que vai acontecer A maneira lá dos equipamentos Né Os encantamentos Né A maneira que eu encantei ela Pra saber aí se eu consigo tirar um pouquinho mais desse dano Se você tem alguma sugestão Deixa aí nos comentários Né Foi um prazer estar fazendo esse teste aí pra vocês Espero que tenham gostado do vídeo Não esquece de se inscrever no canal Se ainda não é inscrito E eu vejo vocês no próximo vídeo Valeu E fui E aí E aí